Yara, eu estou consultando porque tenho um problema de rouquidão há bastante tempo. Desde que eu tive uma infecção de garganta e com muita tosse, que durou bem mais de duas semanas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Meu nome é Yara, eu fiz seis ou sete sessões de fisioterapia, de fonoterapia e eu me dediquei bastante aos exercícios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou para Santiago de Compostela. O que você vai fazer? Eu vou trabalhar com os colegas lá na minha área de literatura medieval.